3369, cruza 28 direita, faz um 269. Cruza 28 direita, 369, boa. Gol 9637, pulo autorizado, 28 esquerda, vento 360 graus, 159. Livre pulso, 28 esquerda, gol 9637. Tchau. 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 . 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